Parcera aquilo hoje seu valor Justo que o fogo funciona oiew driver Dependendo da éua a éua cox 800 Parcer Michael Coloca o enquanto médico no ar Cé Thiso me reforça Ah, Cé'sa Nереat Caçó Nереat Cé Thiso me reforça γάso Caçó Nереat 2 Cé'sa Nereat Cé'sa Nereat E Ruti Cé'sa Nereat E ruti Eu sei Cé'sa Nereat Canadian AR dry tariv dry 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 Olê, olê, olê O idade meio, o idade meio Olê, olê, olê O flow que euleased O flow que eu disse A bunda minha vida É 이�rat ou vida Olê, olê, olê Nunca foi cama de ser mal Se eu der na mão Eu brinco até de pão Pode vir todo mundo, que é o teu ninguém Os cidadãos jovens, mata o mata a ser É que é um amigo, que é pra lá voltar nunca Com a portomania, eu também é pra lá O levo, o levo, o levo, o levo O levo, o levo, o levo